Kamala Harris está prestes a definir o seu vice, porém, a aversão à religião na militância democrata já começa a minar o provável escolhido. Eu sou Paulo Henrique Araújo e hoje entenderemos quem é o favorito para ocupar o cargo de vice na possível chapa presidencial democrata e como a tênue retoalimentação revolucionária democrata pode fragmentar ainda mais o cenário. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. É rápido, fácil e você não paga nada por isso. Além de receber novos conteúdos, estar sempre bem informado sobre o cenário internacional. Se você gosta do nosso trabalho, indique o canal para todos os seus amigos. Isso ajuda muito mais do que você imagina na continuidade e geração de mais conteúdos. E fique até o final para conhecer a nossa frase-chave do vídeo de hoje. Apesar de ainda não ter assegurado totalmente a sua candidatura no Partido Democrata, Kamala Harris está trabalhando o mais rápido possível em sua candidatura. Diversos nomes começaram a surgir como o provável vice de sua chapa, porém, o favorito da própria Kamala é Josh Shapiro, governador da Pensilvânia. Segundo pessoas próximas à campanha e da própria mídia pró-democrata, a escolha será problemática, pois Josh Shapiro é muito pró-Israel para ser escolhido como companheiro de chapa de Kamala Harris. Isso é o que afirmou a colunista Michelle Goldberg, do New York Times. Shapiro, que tem 51 anos de idade e é um jordeu ortodoxo e ex-procurador-geral da Pensilvânia. Ele também tem sido um defensor ativo de Israel, denunciou o antissemitismo nos campos universitários americanos e apoiou empresas israelenses visadas por manifestantes pró-palestinos. Justamente neste ponto está o embate, pois Kamala, a provável candidata, repito, é vista de forma mais positiva por alguns progressistas de seu partido, já que está mais disposta a criticar Israel por sua resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro do que o próprio Joe Biden. Vale lembrar aqui que, nesta semana, Kamala se recusou a presidir a sessão conjunta do Congresso americano, onde Benjamin Netanyahu discursou. Como presidente do Senado americano, caberia a ela esta posição. Essa posição de Kamala Harris foi alvo de críticas, tendo em vista que ela, sendo a possível presidente americana no futuro, não recebeu e não ouviu o discurso do atual primeiro-ministro de Israel, um dos principais aliados americanos históricos nos últimos 80 anos. Goldberg, colunista de opinião do jornal de esquerda New York Times, alertou que o apoio de Shapira a Israel pode levar a problemas no Partido Democrata. Ela afirmou que o caos que já seria esperado na Convenção Democrata sobre o apoio de Biden aos israelitas diminuiu drasticamente com a possibilidade de Kamala ser candidata. Abre aspas. Muitas dessas tensões diminuíram, em partes porque os eleitores irritados com a política de Biden para Israel estão mais confortáveis com Kamala Harris, que é mais simpática aos palestinos. Escolher Shapiro, que é ardentemente pró-Israel e franco em sua condenação dos recentes protestos nos campos, abriria essas feridas novamente, fecha aspas. Enquanto isso, ao discutir se Kamala poderia selecionar Shapiro como o seu companheiro de chapa, o âncora da CNN, John King, apontou sua religião quando questionado sobre os prós e contras de colocá-lo na chapa. Abre aspas. Ele é um governador de primeiro mandato, ele é judeu, pode haver alguns riscos em colocá-lo na chapa, mas certamente alguns de nossos eleitores aqui na Pensilvânia diriam Ei, nós gostamos do governador Shapiro, dê uma olhada nele, fecha aspas para King. O comentário foi rapidamente refutado pelo congressista democrata Ro Khanna, que disse que tal pensamento não tem lugar na América, abre aspas para um post nas suas redes sociais. Josh Shapiro é extremamente respeitado por pessoas de todas as religiões nos subúrbios, rurais e metropolitanos da América e pode vencer em uma chapa nacional, fecha aspas. O Partido Democrata recebeu um sinal de alerta sobre as divisões em relação à política de Israel do governo Biden durante as primárias do Michigan, no estado decisivo vital que os democratas precisam manter para vencer a eleição, mais de 100 mil eleitores selecionaram a opção não comprometido, o suficiente para obter dois delegados no colégio eleitoral. Lembrando aqui que uma margem de 100 mil votos pode definir uma eleição nacional, como aconteceu em 2016 no embate entre Donald Trump e Hillary Clinton. Biden foi derrotado pelo voto não comprometido em Dearborn e Hentrack, onde os árabes americanos representam quase metade da população. Meus amigos, eu estou lançando o meu quarto e mais novo livro, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor, e você encontra ele na nossa livraria do PH Vox, passe por lá e ajude esse pobre escritor, né? Afinal, escritor precisa vender livros. Vamos para o vídeo. John Mark Hansen, professor de ciência política da Universidade de Chicago, disse que não acha que seria um problema para Harris se ela escolhesse Shapiro como seu companheiro de chapa. Abre aspas. Esta é uma política em que provavelmente seria útil ser mais ambíguo sobre qual seria a política do governo em relação a Gaza em um governo Harris, fecha aspas, disse ele em uma entrevista concedida ao jornal britânico The Telegraph. Ele acrescentou que esperava que a esquerda anti-Israel decidisse tapar o nariz e votar nos democratas, mesmo quando a chapa principal era Biden. Shapiro e Mark Kelly, o senador do Arizona, são os principais candidatos a serem selecionados como companheiros de chapa de Kamala, disse uma fonte ABC News. Shapiro seria o primeiro candidato judeu à vice-presidência desde a candidatura mal-sucedida de Joe Limberman com Al Gore no ano 2000. Enquanto isso, Kelly, que é um ex-piloto de combate da marinha e astronauta da NASA, que comandou a Estação Espacial Internacional, segue como candidato por fora. Kelly, que atualmente tem 60 anos, também tem ligações com a comunidade judaica. Sua esposa, a ex-representante dos Estados Unidos, Gabby Guilfords, é judia. O casal se casou em 2007 com a rabina Stephanie Aron, da congregação Temple Shavering em Tucson, Arizona. Além desses dois nomes, também quero aqui apresentar para vocês os possíveis outros candidatos que estão sendo ventilados como vice de Kamala Harris. Andy Besher, governador do Kentucky, foi reeleito em novembro do ano passado defendendo o direito ao aborto contra um candidato apoiado por Trump. Apesar disso, o ex-presidente republicano teve uma vantagem significativa neste estado em 2016 e 2020. No entanto, a figura moderada de Besher poderia auxiliar os democratas a conquistar votos em outros estados, onde o apoio da classe média e da classe trabalhadora branca é crucial, como a Pensilvânia e o Michigan. Roy Cooper, governador da Carolina do Norte, também lidera um swing state, onde Biden perdeu para Trump por uma margem de apenas um ponto percentual em 2020. Eleito para cargos públicos na costa leste desde 1986, Cooper é conhecido por nunca perder uma eleição. Sua presença na chapa poderia atrair os centristas para o partido. A proteção do direito ao aborto, uma das suas principais bandeiras, é um tema crucial nesta eleição. Dois anos após a Suprema Corte revogar o direito federal das mulheres a interromper a gestação e permitir que cada estado legisle sobre o assunto. Em suma, o que nós temos aqui é a Suprema Corte trazendo para trás avanços juristocratas que estavam, sim, legislando no lugar do Congresso americano. Pete Buttigieg, secretário dos transportes dos Estados Unidos, construiu uma sólida base de apoio entre os apoiadores do Partido Democrata durante a sua campanha primária de 2020 contra Biden e Kamala, vencendo a primeira conversão partidária do país em Iowa. Considerado um defensor polido das políticas de Biden, Buttigieg apoiou o presidente, sendo posteriormente escolhido para integrar o gabinete do novo governo em 2021. O ex-prefeito de South Bend, em Indiana, também possui fortes laços com o Michigan, um estado importante para os democratas em novembro. E aqui, para quem leu o meu livro junto com Ivan Kleber Fonseca, Os Estados Unidos e o Partido das Sombras, sabe o cenário que foi envolto de suspeitas e até mesmo de uma armação em um voo que ele estava fazendo para o Texas, onde teria recebido uma ligação de Barack Obama e convencido a desistir da sua candidatura nas primárias em favor de Joe Biden, ação que levou Joe Biden do quinto lugar nas primárias para a segunda posição e, posteriormente, a vencer a indicação democrata. Obama, mais uma vez, trabalhando aí nos bastidores. J.B. Pritzker, governador bilionário de Linóis, demonstrou ser uma força significativa no partido ao usar seus próprios recursos financeiros para apoiar a campanha de Biden e organizar a Convenção Nacional Democrata em Chicago no próximo mês. Na segunda-feira, Pritzker manifestou seu apoio a Kamala, afirmando que conversaram e que acredita ser importante para os Estados Unidos eleger uma mulher como presidente. Gretchen Whitmer, governadora do Michigan, Gretchen tem uma base sólida no estado, que é disputado acirradamente e chamou a atenção de Biden ainda em 2020, sendo considerada uma possível companheira de chapa de Biden antes de escolher Kamala. Ela foi uma das principais apoiadoras e porta-vozes da candidatura de reeleição do presidente. Uma chapa Kamala Whitmer representaria a primeira candidatura exclusivamente feminina de um grande partido político dos Estados Unidos, o que poderia ser um atrativo adicional em uma campanha onde o aborto tem sido utilizado como bandeira eleitoral pelo partido democrata. A nossa frase-chave de hoje é Ditadura do amor. Escreva nos comentários que curtiremos com o coração aqui no YouTube, assim saberemos quem assistiu até o final e você nos ajuda a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe a sua opinião nos comentários, curta este vídeo, contamos com vocês para atingir a meta de 1.500 likes. PH Vox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.